Pá, mais opressão aí, e abre a bala e salva o chão Fazer sempre o nome ser, chama na bota papai Tem carinha de inocente, mas não é, faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é, coincidentemente eu vi pra ver qual é Olhe pra ela, deu match, ela joga pro Kevin, doida quer se golpear Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete, eu pensando em... Ela com a boca não babala, eu aqui só imaginando, ela com a boca não meu pelo E choro Ela com a boca não babala, ela com a boca não babala, eu aqui só imaginando, ela com a boca não babala E tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela joga pro Kevin, doida, quer se mover Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete E eu pensando em, ai papai, ai Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu beijo Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando, ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu beijo Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu beijo Tiago C10, meu patrão, tamo junto me chorado Já fiz C10, pedrinho C10 e divulgações é o nome da fera E eu trabalho só do sonho, manda só pra homens Eu já chego, papai, mas isso é miúdo, eu fiz Chamado a bota, tio, borrou Que curiosa, tu quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa, eu avalio a sua bunda Tu quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa, senhor E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Quem tá me perguntando? DJ Guga! Alô, tu é bom? 21 divulga, resumo produtora, vamos junto e me chorar papai E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa, senhor E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, 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 papai Quem tá me perguntando? Ô, Michel! O rei do céu tá de Nova Olinda, paraíba! Tamo junto e me chorando! Maredão Sérgio Tec! Maredão Glauber! Tamo junto e me chorando, papai! Pã! Olha o trava-língua aí, vai! Pã! Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente passa por de repente Imaginando tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura por um velho sofrimento Tu nem te fez cura, nem deve ser cura Mas ninguém é puro meu sumido Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só vai pro papo do malvadão Ô, ô, ô Ela joga beijo, faz carão De quatro em quatro, que tesão Vai com calma o meu coração Ô, ô, ô Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só vai pro papo do malvadão Ô, ô, ô Ela joga beijo, faz carão De quatro em quatro, que tesão Vai com calma o meu coração Subiu! Quando viajei no tempo Quando vi meu celular Tava com papo de um porcento Tentei de ligar, me conectar Não sei mais com o inteiro que eu invento Daqui a pouco cheio em casa Se a gente não tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Dá um beijo na tia Que me ou é cem por cento Viajei com ela Vuma do balão Me sinto em outra dimensão Cozalinda não machuca o meu coração Ô, ô, ô Cara do crime Sou malvadão Vapu, vapu na direção Vucu, vulgo no civicão Subiu! Viajei com ela Vuma do balão Me sinto em outra dimensão Cozalinda Não machuca, papai Ô, ô, ô Cara do crime Vapu, vapu na direção Vucu, vulgo no civicão Ô, ô, ô Deixa ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta Do tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta Do tempero dela tem pimenta Vai! Pai! Chama na porta Tá papai É o quê? Quando vi aquela bunda Passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente Passou de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tudo deve ser a cura Por um feliz sofrimento Tudo nem tem vez cura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro Menso Então viaja de avião Mó precisa Mó pressão Só vá por vapu no malvadão Ô, ô, ô Ela joga beijo Faz carão De quatro em quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Ô, ô, ô Então viaja de avião Mó precisa Mó pressão Só vá por vapu no malvadão Ô, ô, ô Ela joga beijo Faz carão De quatro em quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Assim, ó Quando viajei no tempo Quando veio o celular Tava com papo de buceta Tentei de ligar Me conectar Não sei mais com a mente Que eu invento Tá capoxinha encasada Mas não tiver fria Tudo isso que eu esquento Vou passar a tua casa Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo mundo comenta Do tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo mundo comenta Do tempero dela tem pimenta Chama na volta Chama na volta Papai Mas isso é a biú do piseiro Tchau É na onda do minival que ela vai no pai É na onda do binival que ela vai no pai E na onda do bimbal que ela enlouquece na frente do paredão Bunda sobe, bunda desce na onda do birimbau Que ela enlouquece na frente do paredão Bunda sobe, bunda e vai fazendo a posição Com o Vip na boca, é o Bill e MT Com essa parada louca, vai fazendo a posição Com o Vip na boca, é o Bill e MT Com essa parada pra... É na onda do birimbau, que ela vai no pau É na onda do birimbau, que ela vai no pau Ela vai no pau, ela vai no... É na onda do birimbau, que ela vai no pau É na onda do birimbau, que ela vai no pau Ela vai no pau, ela vai no... Rasga, Bruno Cabeça, trans com você assim Chama na volta, papai, bora agir É na onda do birimbau, que ela enlouquece na frente do paredão Bunda sobe, bunda desce na onda do birimbau Que ela enlouquece na frente do paredão Bunda sobe, bunda desce na onda do birimbau Ele vai fazendo a posição com o Vip na boca, é o Bill e MT Com essa parada louca, vai fazendo a posição Com o Vepi na boca, é o Bill e MT Com essa parada louca É na onda do Biba, ela vai no pau É na onda do Biba, o que ela vai no pau Ela vai no pau É na onda do Biba, o que ela vai no pau É na onda do Biba, o que ela vai no pau Ela vai no pau Chama o papai Mas isso é mil do Pizzer Ai meus quizinhos Mais uma pração mundial Chama na boca papai Rd7, Cd, Splat, Cd Lundi, Cd Ela me enlouquece com o seu rebolado Mas já me ilumina em romance Desapegado, ela vai me usar E eu já tô ciente desse game Ela supera, já entrou na minha vida Você sabe bem É o que? Esse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero Eu vou te iludir Entrar na sua mente Só não vende compromisso Vida, eu sou ciência Você sabe bem É o game, ciência Vai! Esse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero Eu vou te iludir Entrar na sua mente Só não vende compromisso Vou, 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 vai, vai Ela me enlouquece com o seu rebolado Mas já me ilumina em romance Desapegado, ela vai me usar E eu já tô ciente desse game Ela supera, já entrou na minha vida Você sabe bem Que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero Eu vou te iludir Entrar na sua mente Só não vende compromisso Vida, eu sou ciência Você sabe bem Que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero Eu vou te iludir Entrar na sua mente Só não vende compromisso Vai revalar Já é esquite que inlouquece Minha boquinha Faz dois aqui somente Não, eu, 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 eu Já é esquite que inlouquece Minha boquinha Faz dois aqui somente Tchê! Ô, 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 ô É a pegada mais segura do Brasil, papai Aumento do som até o palo aí, viu? Vai, vai Pau! Olha o suspense Olha o suspense Ele caiu, tamo junto e misturado Carlinho do Piseiro É o nome da fera Igor Silva Pau! Ô, ô, ô Gravado ao vivo diretamente do Instagram Viu, papai? É só enxergar e derramando Paredinha Angelino Assim, ó Eita porra Essa menina tá demais É bola do confusão Vem jogando assim Eita porra Essa menina tá demais É bola do confusão Vem jogando assim pro pai O Piseiro tá lotado Geral perdendo a linha Escolhe se tu tá fudendo Beco na casinha Vai! Pau! Chama na porta, papai Galera de Imperatriz João Maranhão Tamo junto e misturado Alô, Paulinha, vai Que a tropa do lá seja Como quantas amiguinhas Toma, varovinha 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 Galera de Buriti Brava No Maranhão Tamo junto e misturado MC Kali Eita porra Essa renina tá demais Rebolando com força Vem jogando assim Eita porra Essa renina tá demais Rebolando com força Vem jogando assim O Piseiro tá lotado Geral perdendo a linha Escolhe se tu quer Fudendo beco na casinha E a moçada de Recife Tamo junto e misturado Galera de Paral Toma, varovinha Escolhe se tu quer Carretinha fedeira De São Luís Gonzaga No Maranhão Toma, varovinha 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 O pé enxergou É só enxer de derramão de papai Pedido para parar, parou Mas opressão mundial Chama da porta, papai Mas isso é viúdo, piseiro Adesão, cantor Velha, pisadinha Tamo junto, papai O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas Eu nunca fui pra Vegas Eu fui no Cabarã E lá é a mesma regra Eu fui aonde? Outro já contou O que tu fez lá Já contou pra tua mulher O que tu fez lá Não contou porque não dá Contou porque não dá E não contou, papai Assim, ó O que acontece no Cabaré Morri no Cabaré Se perguntar Eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no Cabaré Morri no Cabaré Se perguntar Eu nunca nem vi E não sei como é Pesso mundial É o vivo em casa, viu? É só enchei de derramão Bora, Caio Bora, Daniel Tamo junto e misturado Meu patrão O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas Nunca fui, viu? Mas eu fui no Cabaré E lá é a mesma regra Eu fui no Cabaré Subi! Outro já contou O que tu fez lá Já contou pra tua mulher O que tu fez lá Não contou porque não dá Contou porque não E não contou porque não dá O que acontece no Cabaré Morri no Cabaré Se perguntar Eu nunca nem vi O que acontece no Cabaré Morri no Cabaré Se perguntar Eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no Cabaré Morri no Cabaré Se perguntar Eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no Cabaré Morri no Cabaré Se perguntar Eu nunca nem vi E não sei como é Chama na bota papai, R27 C10 Fugir do cavaco, jefe C10, se aqui C10 Mas isso é mil no piseiro, chama na bota papai E vai achando que é só beijar outra boquinha Que vai esquecer da minha Vai achando que é só deitar em outra cama Que não vai lembrar da minha Tu sabe que quando a resenha acaba O teu GPS leva pra minha casa Aí tu queima direito em tua amiguinha Quando faz flecha tu faz na minha caminha Cê bebe, cê beija, cê espalha que me esqueceu Mas no final, seu AFT sou eu Mas no final, seu AFT sou eu Sou eu, sou eu Cê bebe, cê beija, cê espalha que me esqueceu Mas no final, seu AFT sou eu Mas no final, seu AFT sou eu Sou eu, sou eu Tchau, tchau Chama pra pôr, pressão de ar Vai achando que ia só beijar outra boquinha Que vai esquecer da minha Vai achando que ia só deitar em outra cama Que não vai Tu sabe que quando a resenha acaba O teu GPS te leva pra minha casa Aí tu queima direito em tua linguinha Quando faz fecha tu faz na minha caminha Cê bebe, cê beija, cê espalha quem me esqueceu Mas no final, seu avite sou eu Mas no final, seu avite sou eu Sou eu, sou eu Cê bebe, cê beija, cê espalha quem me esqueceu Mas no final, seu avite sou eu Mas no final, seu avite sou eu Sou eu, sou eu Bate, cê beija, cê espalha quem me esqueceu Chama pra volta Resolvai papai Hoje tem ré voada, pode chamar as amigas, bicho Cola comigo que tu vai perder a linha Ela fica louca e pina a bunda e quer tapinha Ela fica louca e pina a bunda, vai Hoje tem ré voada, pode chamar as amigas, bicho Cola comigo que tu vai perder a linha Ela fica louca e pina a bunda e quer tapinha Ela fica louca assim ó Então dá tapa, tapa, tapa na rodinha Então dá tapa, ai papai Tchau Música Tchau Dói, não sabia, não dói A treta é mais, é o nome da fera, papai Vamos juntos e bem chorado Lucas Plast Hoje tem revoada, pode chamar as amigas Cola comigo que tu vai perder a linha Ela fica louca e pina a bunda e quer tapinha Ela fica louca e pina a bunda e quer Hoje tem revoada, pode chamar as amigas Cola comigo que tu vai perder a linha Ela fica louca e pina a bunda e quer tapinha Ela fica louca assim, ó, vai Então dá tapa, tapa, tapa na bundinha Então dá tapa, vai papai Estourou a chamada bota de chão Essa é fim de festa, eu já tô daquele jeito, papai Pra todos os amantes da vaquejada é assim, ó E abra a bala e solta o som e vamos dançar forró, menino Meu véi chegou, papai Mas isso é mil, tô pisando E se tem vaquejada, nós tá colado Se tem boi, derruba, nós é vaqueirão Em todas as farras também tô pegado É cajosa, mulher forró e paredão Eu tô com uma morena e uma loira do lado A mulher já tá irada, mas vem bronca, não A vida é só um, a melhor estraga É meu estilo de vida, é minha própria Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada Não volta hoje não Mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada Não volta hoje não Subiu! Tu tá ligando? Raro de critica, morrendo de inveja aqui De cordão de ouro, 18 quilates E no meu caminhão hoje é open bar Camionete do lado, cavalo selado O uísque do caro, nogem pra botar Paredão ligado, as gata dançando Mas eu tô avisando, eu não vou evitar Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada Não volta hoje não Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada Não volta hoje não Se tem vaquejada, nós tá colado Se tem boi, derruba, nós é vaqueirão Em todas as farras também tô pegado É gajosa, mulher forró e baredão Eu tô com uma morena e uma loira do lado A mulher já tá irada, mas tem bronca não A vida é só um, a melhor estraga É meu estilo de vida, é minha profissão Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada Não volta hoje não Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada Eu tô ligando, vários de critica, morrendo de inveja aqui De cordão de ouro, 18 quilates No meu caminhão hoje é open bar Camionete do lado, cavalo selado O uísque do caro, morgem pra bota Paredão ligado, as gata dançando Mas eu tô a vida não Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada Não volta hoje não Ô mulher, não fica com raiva, tô na vaquejada Não volta hoje não Tchau, tchau, tchau Graças a papai Mas isso é miúdo do piseiro Deixa dar dois quilôs Man, dá pra vire com raiva, tô na vaquejada Tchau, 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 tchau Amém. 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 Amém.